Bom dia, pessoal! A gente vai tratar hoje de um assunto dentro do grupo dos fungos, que são as chamadas micotoxinas. Vamos relembrar só um pouquinho essa questão básica aqui de fungos, que toda vez que eu penso em fungos, eu penso em dois grandes aspectos, o que eles podem fazer de bom e o que eles podem fazer de ruim, para a gente não ficar só viciado na parte ruim que os fungos podem causar. Então, eu tenho um lado positivo e um lado negativo dos fungos. O lado positivo está listado aqui de forma muito sucinta. A gente considera os fungos os maiores decompositores do planeta, eles são biotransformadores de alimentos, então eu devo a eles cerveja, vinho, pão, queijos e muitos outros alimentos. Eles são também grandes produtores de antibióticos, inclusive o primeiro antibiótico descoberto foi em um fungo. Além disso, eu tenho fungos que são importantes para a agronomia, como esses que são chamados de micorrisas, que crescem raízes de plantas, e tem fungos que são usados em controle biológico na agricultura também. E por fim, eu tenho fungo como se fosse o próprio alimento, que é o caso dos cogumelos, então é o que a gente chama de produção de biomassa. Esse é o lado positivo, mas o lado negativo, que é o que interessa mais para o nosso curso aqui, está centrado nesse tripé aqui, tripé das micoses, das alergias e das micotoxicoses, das toxicoses, aliás, que é um grupo mais geral. As micoses, a gente define como invasão de tecido vivo por um fungo. E é de longe a parte mais importante quando a gente trata de fungo em área veterinária, em área médica, em área odontológica. Eu tenho outro campo, que são as alergias, que têm uma certa importância. Então, muita gente é alérgica a fungos, animais também são alérgicos a fungos, especialmente a esporos de bolores. Mas existe um campo que é mais importante, que são as toxicoses, que é quando eu tenho intoxicação causada por toxinas de fungos. Então, aí não é um quadro nem de infecção, nem de hipersensibilidade, mas é uma substância tóxica, que vai se refletir em sinais clínicos, alterações tecidoais e, eventualmente, a morte de um animal. Esse é o assunto, é o contexto da aula de hoje. E as toxicoses podem ser divididas em micetismos e micotoxicoses. Os micetismos são quadros decorrentes da ingestão de cogumelos, ou como a gente costuma chamar, de macrofungos. Coloquei aqui em cima a foto de um amanita muscária, que é um fungo tóxico, que aparece em alguns desenhos animais, de forma meio contraproducente. E é um exemplo de fungo que poderia causar um micetismo. O micetismo não é objeto de estudo aqui da microbiologia, vai ser objeto de estudo mais da toxicologia. Está num capítulo que o pessoal aborda as plantas tóxicas e os cogumelos são estudados juntos, apesar de não serem plantas. O que interessa mais para nós, no nosso contexto, são as micotoxicoses, que são intoxicações causadas por metabólitos tóxicos produzidos por fungos filamentosos. Bom, vamos relembrar. Fungo filamentosos, o que é? Bolor. Então, as micotoxicoses estão relacionadas com bolores. E esses metabólitos tóxicos produzidos por esses bolores é o que a gente chama de micotoxinas. E aí, aqui um breve parênteses. Quando a gente pensa em toxinas e lembra das toxinas bacterianas, a gente tem um quadro aqui muito diferente. As toxinas bacterianas, elas costumam provocar efeitos agudos. Então, diarreias, desenterias, vômitos ou outros quadros, como é o caso do tétano e do botulismo. No caso das toxinas fúngicas, elas têm um efeito mais a longo prazo, cumulativo, crônico, especialmente relacionadas a carcinogênese. Então, os efeitos das toxinas fúngicas são muito diferentes das toxinas bacterianas. Circunstancialmente, eu posso ter efeitos agudos quando existe a ingestão de uma quantidade muito grande num curto espaço de tempo. Mas, justamente pelo tipo de estrutura química, o tipo de efeito que as toxinas fúngicas têm, elas vão ter um peso maior no longo prazo. E aí, a gente parte para as micotoxicoses, de fato, e seria bom falar um pouquinho de histórico. Com relação ao histórico das micotoxinas, eu tenho alguns eventos históricos que se acreditam sejam resultado de intoxicações por micotoxinas, em que um dos mais famosos é o fogo de Santo Antônio, que era um quadro que ocorria em algumas regiões da França, em que as pessoas passavam a sentir uma sensação de queimação pelo corpo, e passavam a ter necrose das extremidades. Na época, se achava que isso era um castigo divino, e muitas pessoas passaram a fazer peregrinações em relação ao mosteiro de Santo Antônio, na Itália. Então, as pessoas se afastavam das regiões em que você tinha os alimentos contaminados, iam para outras regiões, e os sintomas, obviamente, melhoravam, porque a pessoa parava de ingerir a toxina. E por isso se achava, se considerava que havia um milagre aí. Então, daí esse nome, fogo de Santo Antônio. Aqui é uma imagem de Santo Antônio. Dá para a gente ver aqui mãos e pés de cera que são colocados junto com o santo em agradecimento à melhora dos quadros. Aqui eu tenho um pé com necrose pela toxina do fungo, que é um fungo chamado clavíceps purpúria, e ele produz uma toxina chamada ergotamina. Aqui é uma pintura da época, mostrando várias pessoas sem os pés. Supostamente seria um quadro de fogo de Santo Antônio, em que você tem a necrose, amputação dos pés das pessoas. Aqui é o centeio com o fungo. Então, isso aqui que parece uma banana passa é o fungo, na forma de um compactado de ifas. A gente vê isso aqui melhor nessa imagem que está aumentada. E aqui é o fungo clavíceps purpúria, que é o causador desse fogo de Santo Antônio. Esse aqui é um quadro que, na época, não se sabia o que era, e a gente só veio a ter ideia disso muito tempo depois. Tecnicamente, a gente considera a história científica das micotoxinas efetivamente com o início de uma data muito precisa. Em torno de 1960, quando a Inglaterra importou amendoim do Brasil para fazer ração animal e passou a ter um quadro clínico nas aves muito preocupante. As aves passavam a se sentir abatidas, ectéricas, com algumas hemorragias, com perda de peso, perda de postura, e muitas aves morreram. Se calcula que tenham morrido mais de 100 mil aves. Morreram especialmente perus. E por conta disso, a doença ficou conhecida como Turkey X disease. Doença X dos peruzinhos ingleses, numa tradução livre. Porque ninguém sabia a causa, ela não tinha características de uma doença infecciosa, então não parecia haver um contágio. Existiam locais em que não tinham a doença, ao lado de locais que tinham a doença. Os pesquisadores tentaram descobrir o que era, foram fazendo várias análises, foram descartando hipóteses, e uma das coisas que eles fizeram foi analisar a ração das aves. E eles descobriram que essa ração tinha uma substância química florescente que reproduzia esse quadro clínico em laboratório. E em paralelo, eles descobriram também que o amendoim usado para fazer essa ração, ele estava embolorado. E ele estava embolorado com um fungo específico que chamava aspergilos flavus. Automaticamente, o pessoal fez uma associação e conseguiu provar que este fungo que estava crescendo no amendoim era produtor de uma toxina, que era essa toxina que tinha na ração. Então, eles passaram a chamar essa toxina de aflavus toxin. Isso do inglês, toxina do aspergilos flavus. E de tanto falar aflavus toxin, isso aí derivou para o nome que a gente conhece hoje de aflatoxina. que a gente sabe que hoje não é um único composto, são uma série de compostos. Tem quatro principais, mas tem muitos outros que são extremamente importantes e são produzidos por esse gênero chamado aspergilos. Além da espécie flavus, eu tenho aspergilos parasíticos e o aspergilos nómeos, como produtores de aflatoxina. E os principais fatores que condicionam o aparecimento das micotoxinas em rações ou em alimentos passam por esses três itens. O tipo de substrato, então existem substratos que são mais propícios para crescimento de determinados fungos. A temperatura e a umidade do ar, a umidade relativa do ar. Existem muitos outros fatores, é bom que se diga, mas não é o objetivo dessa aula explorar tudo isso, porque essa aqui, ela se pretende uma aula muito sucinta e muito panorâmica sobre o assunto das micotoxinas. E aqui a gente vai fazer uma simulação de como se estabelece um quadro de micotoxicose em animais. É um esquema bastante simplificado. Então vamos imaginar aqui uma matéria-prima para a ração animal e eu peguei aqui a principal matéria-prima que a gente tem aqui no Brasil, que é o milho. Então o milho é um substrato e é um substrato bom para crescimento de fungo, diga-se de passagem. Grãos, em geral, eles têm baixa atividade de água, então você não tem crescimento de bactérias, mas os fungos têm uma versatilidade muito grande e conseguem crescer desde que seja dado o tempo suficiente. Esses grãos, obviamente, têm que ser contaminados com os esporos fúngicos de um determinado fungo de oxigênio. E aí vem uma boa pergunta. Onde estão esses fungos? Infelizmente, esses fungos estão amplamente disseminados. A gente encontra e isola esses fungos do ar e no solo com extrema frequência. Então é muito difícil evitar a contaminação, a não ser que você faça algum tratamento de esterilização em alimentos ou qualquer tipo de produto que vai ficar estocado. Porque como eles estão no ar, eles se depositam nos substratos, contaminam e podem crescer depois se esse substrato ficar estocado. Que é o que acontece em seguida, aliás, dentro da nossa sequência. Eu tenho aí o grão de milho contaminado com esporos fúngicos de fungos toxigênicos. Isso fica estocado em condições ruins de umidade e temperatura. E o que a gente chama de condições ruins depende muito de que fungo nós estamos falando. Então não é possível dar um único dado aqui como o ideal para qualquer fungo. Isso depende. O fungo cresce nesse período. Então esse grão fica estocado muito tempo em más condições. O fungo tem a chance de crescer. cresce, ele é um bolor, então vão crescer filamentos, ifas, e ele produz a toxina nesses grãos. A toxina fica. O fungo pode eventualmente até morrer, mas a toxina permanece no alimento. E normalmente as micotoxinas são termorresistentes. O que complica bastante, porque qualquer processo térmico posterior não elimina as micotoxinas desse alimento. E se esse alimento for usado para fazer uma ração animal, a micotoxina vai aparecer aqui na ração. Então eu tenho uma ração contaminada com a micotoxina e eu vou ter um animal suscetível, seja ele qual for, bovino, suíno ou mesmo um cão, que vai se alimentar dessa ração e vai sofrer um quadro de intoxicação. Ou seja, a toxina vai ter efeito sobre ele. E aqui um alerta importante com relação às micotoxinas. Não necessariamente a presença de um bolor significa que haja toxinas ali. Por que a gente diz isso? Primeiro, porque nem todo fungo é toxigênio. Então eu tenho lá três espécies, aspergilos flavos, parasíticos e nômios. Mas tem muitas outras espécies dentro desse gênero que não são toxigênicas e tem muitos outros gêneros que não são toxigênicos. Então, primeiro, preciso ver isso. Se eu estou lidando com um gênero e uma espécie toxigênica. Em segundo lugar, existem algumas cepas. Essa é uma palavra que a gente usa mais ou menos como sinônimo de linhagem, que é uma variante dentro daquela espécie. Então existem cepas de fungos toxigênicos que perderam a capacidade de produzir toxina. Teve alguma deleção, alguma adição ou substituição nos genes que codificam as vias metabólicas para a síntese das micotoxinas, que elas são, aliás, metabólicos secundários. Então, se eu tiver algum problema nesses genes, esse fungo pode deixar de conseguir produzir essas micotoxinas. Então, eu até isolo um fungo de um determinado gênero, de uma determinada espécie que é sabidamente toxigênica, mas ele é incapaz de produzir toxina. E, além disso, mesmo quando a cepa preserva a capacidade de produzir, ela pode não produzir sempre. Isso vai depender muito das condições em que ela está. E, eventualmente, a cepa pode parar de produzir sem motivo aparente. Então, embora ela seja uma cepa de gênero e espécie toxigênicos, tenha os genes preservados para a produção, ela pode, por algum motivo, não produzir. Por isso, a prova final para dizer se um alimento é problemático em relação a micotoxinas, é o exame micotoxicológico, que é o exame em que você pega essa ração, analisa para ver se encontra toxina. A gente faz sempre, em paralelo, um outro exame que é chamado de microbiota fúngica, em que você vai ver se existe o fungo ali. Mas isso pode ser sugestivo, mas não é possível afirmar que existe toxina, porque eu posso estar lidando com uma cepa não toxigênica ou uma cepa toxigênica não produtora naquele momento. Isso é bastante importante, porque já foram cometidos equívocos nesse sentido em relação a rações animais, em que o simples encontro do fungo era motivo para se dizer que a toxina, a ração estava comprometida e não estava. Então, tem que ter muito cuidado com isso. A gente sempre faz análise de microbiota fúngica e faz análise do micotoxicológico para ver se a gente encontra a toxina ali. aqui são algumas imagens dos fungos. Então, aqui é uma imagem genérica de fungo filamentoso ou de bolor. Então, a gente consegue ver aqui as ifas, células tubulares contíguas que se ramificam e formam uma trama. Então, os bolores são pluricelulares. Aqui eu tenho um exemplo de aspergilos. Aqui é o órgão de reprodução do aspergilos com as diferentes partes. Esse é um dos fungos mais estudados aqui no Brasil como produtor de toxinas por conta da importância das aflatoxinas que são hepatocarcinogênicas e nefrotóxicas, além de serem imunodepressoras. Aqui é uma microscopia ótica de um aspergilos também. Ele tem uma vesícula e sai em cadeias de esporos. Aqui é um outro gênero muito importante na área veterinária que é o gênero fusarium. É um fungo meio cor púrpura que tem uma morfologia com conídeos que parecem um fuso como esses que estão sendo mostrados aqui. esse aqui é o esporo dele, o conídeo dele. E tem um outro gênero que também é passivo de produzir toxinas que é o gênero penicílio. Aqui uma imagem microscopia ótica de um penicílio. E eu coloquei aqui algumas imagens só ilustrativas mesmo de alguns substratos que são importantes. Aqui é o amendoim que deu origem a toda a história das micotoxinas lá nos anos 60. Aqui é o milho que é provavelmente o mais importante substrato dentro da área veterinária. E aqui o café. Até o café pode ter micotoxinas. Além disso a gente tem uma série de outros substratos como vinho, suco de maçã, sorgo, castanha do Pará e outros. e esse aqui é um slide clássico. Todo professor usa para falar alguma coisa de aula e não seria diferente aqui. Ele está ilustrando os efeitos das micotoxinas. Elas podem ter efeitos agudos, podem, e isso eventualmente aparece, mas o grande problema são os efeitos de longo prazo que a gente não detecta. E justamente por não detectar, a gente acaba subestimando a importância das micotoxinas na saúde humana e saúde animal. E esse quadro, embora ele tenha muita informação, eu achei importante colocar ele aqui porque ele ilustra nesse lado esquerdo as principais micotoxinas que a gente conhece. Hoje existem mais de 30 que estão relacionadas com quadros de intoxicação no homem e nos animais, mas essas aqui são as mais frequentes. Aflatoxina, citrinina, ergotamina, as fulmonizinas, tricotecenos, eralenona, patulina, ocratoxina. Eu coloquei aqui uma coluna com os fungos produtores. Não é um assunto de ficar decorando, mas é interessante se familiarizar um pouquinho com os nomes aqui. O quadro clínico, está aqui nessa coluna. Reparem que se repete quadros que afetam fígado, rim, a imunossupressão e alguns são neurotóxicos, que é o caso da leuconcéfalo malacea, que dá em equinos. E aqui eu tenho os principais substratos e a gente também repara que o milho se repete muitas e muitas vezes, mas eu tenho outros substratos como suco de frutas, café, vinho, centeio, aveia, alguns alimentos fermentados, amendoim, etc. Então, esse aqui é um quadrinho que faz um bom resumo das principais micotoxinas que a gente tem. E esse aqui é uma questão importante na veterinária, porque uma das coisas que se pensou é eu posso ter um animal alimentado com ração contaminada e se ele for um produtor de carne, leite ou mesmo ovos, se forem aves, será que essa toxina tem chance de sair nesses produtos e ser consumida pelos seres humanos? Dentro da cadeia alimentar de produtos de origem animal, essa é uma preocupação importante. E o que a gente sabe hoje de mais importante, mais relevante, é em relação ao leite. Então, em relação a carne e ovos, essa importância é muito, muito pequena. Mas em relação ao leite teria uma importância maior. Por quê? Porque quando eu alimento vacas que têm ração contaminada por esta aflatoxina, vocês estão vendo aqui a sigla B1, esse B1, esse B é de blue, é porque essa toxina aqui, ela emite uma fluorescência azul quando sob luz ultravioleta. Essa aflatoxina B1 é a substância natural mais carcinogênica que a gente conhece. Então, é um carcinógeno extremamente poderoso. Quando eu alimento uma vaca com ração contaminada por ela, essa aflatoxina B1, ela vai ser biotransformada no fígado do animal e vai virar aflatoxina M1. A M1, ela tem um potencial carcinogênico menor que a B1, mas mesmo assim muito relevante. E ela sai no leite e em todos os subprodutos. Como eu falei lá atrás, essas toxinas são termorresistentes, então o aquecimento não as destrói. Portanto, eu vou esperar encontrar ela no leite, na manteiga, no creme de leite, queijo e outros produtos, praticamente inalterada. E são produtos de leite e derivados, eles são de consumo extenso. Então, é muito fácil uma pessoa ingerir uma quantidade grande se eu tiver contaminação na ração animal. Felizmente, pelo menos aqui no estado de São Paulo, tem ocorrido o controle disso aqui. Então, não se encontra aflatoxina M1 no leite que seja importante a ponto de chamar atenção. Então, aparentemente, a gente está conseguindo controlar este problema aqui. Mas, ele existe, se eu perder o controle aqui no começo, eu vou ter um descontrole aqui no final. Então, isso aqui é um ponto bem ligado à medicina veterinária. E aqui, algumas imagens ilustrativas finais, só com alguns equipamentos. A gente fazia extração de micotoxinas usando esses funis aqui de separação com solventes orgânicos e fazia uma cromatografia para detectar a toxina. Esses métodos foram ultrapassados, hoje a gente tem alguns métodos bem mais modernos, como, por exemplo, aparelhos que fazem essas dosagens das toxinas. Isso aqui é um aparelho chamado HPLC que faz a dosagem da toxina desde que ele esteja calibrado, usando padrões como esses que eu estou mostrando aqui. Por exemplo, fumonizina B1, ocratoxina A. A gente compra esses padrões, calibra o aparelho e depois você coloca as amostras e ele faz uma análise química e diz o que tem e o quanto que tem. Bom, nesta aula aqui é só isso. A gente vai discutir outros aspectos relacionados às micotoxinas, tirar dúvidas na aula assíncrona. Tá ok, pessoal? Até lá! Tchau!